Por que você faz assim comigo? Parece querer me machucar Por que você olha assim pra mim? Não vê que eu preciso descansar? Acabou que tava tudo bem Todos os sonhos cultivaram Agora há pouco eu até reguei As flores que eu tinha plantado Agora há pouco eu até reguei As flores que eu tinha plantado Talvez eu seja pequeno Lhe cause tanto problema Que já não lhe cabe me cuidar Talvez eu tenha ser forte Pedir ao mar por mais sorte E aprender a navegar Talvez eu seja pequena Lhe cause tanto problema Que já não lhe cabe me cuidar Talvez eu tenha ser forte Pedir ao mar por mais sorte E aprender a navegar Lheio Lhe Cooper Lhe